Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou de quê? Eu vou de bot, não é? Não! Sim! Eu vou de bot, não era? Esta merda me cresceu! Não me lembro! Eu vou de bot com o... Onde é que está o que está aqui? Guesolas O time vai para mim O Isocarland vai com o Alex A Fiora E temos de jogar contra botes Porque nós... Eu não sou esta na minha posição Ok, temos a Miss Fortune Miss Fortune é uma pega O Trundle não é muito mal A Eni é uma pega, o Tarik é uma pega E o Ragnaton Não é assim grande pega, mas às vezes é uma pega É, a Miss Fortune tem mesmo ar de pega Não, não Não tem não Não tem não Não tem não Hum... É, eu estou 100% no... Já estás? É, é milagre Estamos todos, é só agora que a vi Olha, eu vou começar a gravar Ok, posso? Já comecei É, só cá E... O que mais me irrito é tipo, isto demora muito tempo Mesmo depois de sentarmos todos a 100% É, é mesmo irritante Não, demora uma beca só Deve ficar agora Uma beca, uma vez tipo, aí, 4 minutos à espera Hum... Hum... Não sou, só que não Olha, já começou a... Não, não estou a gostar, estou a gostar É, até aqui ó É a partir, é a partir de ó É a partir de ó É a partir de ó Tá bom Não, 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 não Não, não Não, não Ah... Ok Não, não Ah... Ah... Ok Hum... Até... Até não estou mal, estou gravar com 50 e 2% Eu não Eu não Por o caso, por alguma razão estou bem pouco Não sei porquê Eu vou fazer com o apílio, espera aí Tipo, os meus papel de gravar ficam entre 30 e 50 Mas agora tipo, não é da mão, não sei porquê Guilherme, anda para aqui já Isso é mate Não me interessa, é como tu É uma nana como boneca anda É tipo, é tipo WTF Ok, anda para aqui tu Agora quando os meninos começarem a vir, não há ataques Não há ataques Ei, eu vou me subir um bocadinho Ei, Aldo, eu vou dar a fazer macarena Ele é macarena Ele é macarena É macarena É macarena É até para ele dar a ver como eu vou estar a descender ele Tocando por outro É mais um bocado, mais um bocado Empurra-o Ah, não dá O tipo davas no pontapé Cuidado ali em cima This is Sparta Pum E a torre Olá Hora de fazer macarena O que é que eu faço? Olha, olha, por causa desta merda Vou dançar Olha, olha, olha Não faço nada, não faço nada Deixa de ser homem Olha aqui, olha aqui Super ataque, vamos embora Gaia, avisa Perdi, vai morrer atrasado Caia, avisa Ataca, atrasado Passa Oh, pira-te Pusada Oh, não Olha, toma Mesmo na boca Toma, mesmo na boca Hã cabrão Ok, ok Não, não me fazes mal Não me fazes mal Tem que matar os bots, mas estou com medo daqueles Toma, ah cabrão, não lhe dei Toma, faz ataques Ai cabrão, é bem Faz isso mais vezes Quando eu tiver tipo a nível 150 mil Olha aqui, olha aqui BAM Tenho só a fazer uma vida no inferno Literalmente No inferno, porque eu tipo Olha esta porca Sai da pedaça porca Tipo, sempre teste sem um baixar-se a qualidade de uma jogada Toma, chega Toma, mesmo na boca Tome, mesmo na boca Tome, mesmo na boca Tome, mesmo na boca Toma, mesmo na boca Olha, venha, venha É estupido, porquê foste-te embora? Eu lhe fazer um ataque, é que não tenho mana Tem que me ir embora Filho, filho, filho Filho O que é que fizeste? Estou só a experimentar esta merda Não, Miss Fortune Não sejas uma porca Não sejas porca se nem do outro Cuidado, ela está atacando, pá Não puxa, não seja porca Não puxa, não seja porca Olha aqui Ah cabrão Se eu quisesse agora não mata vai Ah pá Toma, uma bola na boca Tome, bolas na boca Bola, dá-me bolas na boca A Miss Fortune manda com... Essa é uma pega Essa é uma pega Olha bela, tenta matar a gente Não consegue ver isso Vamos esconder aqui Tu não me viste Não venhas para aqui Não venhas para aqui Não venhas para aqui Não venhas para aqui É pá, eu não posso ver Não venhas para aqui Não venhas para aqui Não venhas para aqui Eu não quero saber Eu tenho que ir embora Segura lá, garoto, deixa passar aí Eu tenho que ir embora Tchau, 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 tchau Estou se arrebatado por aí, Guinness Heeey dead, m**** Agora mana Vamos para mana e vamos comparar isto Ah, WTF Calma, o pai já veio Fá, filha Espera aí que o pai já vem Fá, filha O Miss Fortune está a ficar com bem pouca vida, meu Tira-te, tira-te Tira-te, tira-te Tira-te, tira-te, tira-te Tira-te, 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 tira-te 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 Espera, vou lá ter Vou lá ter quando eu viver Só para lá É claro que tens que vir cá ter É claro Já vivi! Yeah! Yeah! Estou vivo! O que é que tu queres cabrão? Toma lá bolas na boca! Toma lá mais bolas na boca! Eu vou comprar aqui umas mana potions! Fiche! Isto é bom! Mais ou menos! Quem me der é que o meu boneco andava... Não tivesse! Meu! Este é um dos bonecos mais rápidos do jogo! Ah! FTP! Oh! Banho! 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 Você está a comprar vida e mana? Tu és burro! Compre botas! Eu não gosto de comprar botas! Não gosto de comprar botas! Eu não sei nenhuma gaja! Parece que anda a vapor! Toma porco! Claro que anda a vapor! É um robô! Toma lá porca! Ataca o gajo! Ataca! Puxa-o! Puxa-o! Ah! Não consegues! FTP! Não faz nada! Não faz nada! Não faz nada! Não faz nada! Estou a ver se a porca está aqui? Não! Hoje mata-o gajo! Mata-o gajo! Ah! Cabrão! A sorte dele é que ainda tenho mana! Se não estava lixado! Eu não estou fora! Ah! Tu queres burro! Vai-te embora! Não gostei! Espera lá! Se posso matar bem! Na caça o burro! Toma lá! Toma lá! Ah! Não! 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 Estou ok! Não puxes nada! Não puxes! Ele está ali maluco! Ah! Agora eu já te fiz! Ah! Eu ainda tenho mana! Eu ainda tenho mana! É melhor não passar! É melhor não passar! É melhor não passar! É melhor não passar! É melhor não passar nada! Olha! Vamos! Em meu face! O que? O que? O que é isso? Vai pra a merda O que é isso? Meu! Meu minha boca Vamos matar o meu botão YES! MADFUCKER Vamos curar a gente todos e vamos embora Tchau I'm getting so fucked O que quando tu diz isso? Teu boneca Eu vou matar aqui uns quantos minhas Eu vou comprar aquele chapéu Boa é da Overpower Boa é da Overpower O que é que eu desenho? What the fuck? Ah, isso é forte Carrega B Carrega B Carrega B Carrega B I'm getting adapted by aliens Vai te fure Vai te fure Toma a nome na boca é o homem o mar o 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